Música Vem olhar pra mim, não é nem o seu enteja Vai ganhar em besteira, que é parte de uma vez Vamos em continuar O nosso amor Estou, vai Gostou, sim, gostou, sim Eu me perdi Tomar o seu pra mim foi algo no essencial Seu amor, a Deus é bom, estou a se viver Amor não é gostoso, como eu quero amar você Eu e o seu nome, o seu nome ouve Vem olhar pra mim, não é nem o seu enteja Vai ganhar em besteira, que é parte de uma vez Vamos em continuar O nosso amor Estou, vai Vai, gostou, sim, gostou, sim Vai Amar o seu pra mim foi algo no essencial Seu amor, a Deus é bom, estou a se viver Amor não é gostoso, como eu quero amar você Eu e o seu nome, o seu nome ouve Vem olhar pra mim, não é nem o seu enteja Vai ganhar em besteira, que é parte de uma vez Vamos em continuar O nosso amor Estou, vai Vai, gostou, sim, gostou, sim, vai Amar o seu pra mim foi algo no essencial Seu amor, a Deus é bom, estou a se viver Amor não é gostoso, como eu quero amar você Amar o seu pra mim foi algo no essencial Seu amor, a Deus é bom, estou a se viver Vem olhar pra mim, não é nem o seu enteja Vai ganhar em besteira, que é parte de uma vez Vamos em continuar O nosso amor Estou, vai Vai, gostou, sim, gostou, sim, vai Amar o seu pra mim foi algo no essencial Amar o seu pra mim foi algo no essencial Seu amor, a Deus é bom, estou a se viver Amar o seu pra mim foi algo no essencial Amor não é gostoso, como eu quero amar você Eu e o seu nome, o seu nome ouve Vem olhar pra mim, não é nem o seu enteja Vai ganhar em besteira, que é parte de uma vez Vamos em continuar O nosso amor Estou, vai Vai, gostou, sim, gostou, sim, vai Vem olhar pra mim foi algo no essencial Seu amor, a Deus é bom, estou a se viver Amor não é gostoso, como eu quero amar você Amor não é gostoso, como eu quero amar você Eu e o seu nome, o seu nome ouve Vem olhar pra mim, não é nem o seu enteja Vai ganhar em besteira, que é parte de uma vez Vamos em continuar O nosso amor Vai, gostou, sim, gostou, sim Vai Vai, gostou, bom Vai, gostou, sim, gostou, sim Amor não é gostoso